Já conferiu o seu pneu hoje? Sabe como fazer? Então pega a dica com o instrutor. Todo pneu, ele tem no meio dos sulcos, que é essa parte mais baixa, que serve para drenar a água da chuva, como é o caso de hoje aqui com o piso molhado, ele tem uma marcação que nós chamamos de TWI. Isso é um sobressalto no fundo da banda de rodagem. Se você passar o dedo aqui, você consegue sentir e se você não estiver localizando, você olha na parte lateral do pneu. Vai ter um triângulo ou vai estar escrito TWI, que é o nome da marcação. Se você passar o dedo aqui e sentir esse sobressalto, e ele estiver abaixo da banda de rodagem, que é a parte alta, o seu pneu está ok e você pode seguir viagem com tranquilidade. Mas se em qualquer ponto da banda de rodagem, a parte alta alcançar esse sobressalto e ele fizer uma ponte aqui ligando as duas partes da banda de rodagem, o seu pneu não presta mais. E aí, sabia dessa? Então continua seguindo o ensino PRF, que a gente vai trazer mais dicas de segurança como essa para você. Você que está chegando de viagem agora em Arapiraca, quer fazer aquela revisão no seu carro? G2 pneu, centro automotivo aqui em Arapiraca. Alinhamento, balanceamento, silício de suspensão, motor, cabeçote. Na melhor de Arapiraca. 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 Arapiraca.